Sandra Marê das Chagas, 51 anos, foi presa e o filho de 16 é apreendido. Os dois são suspeitos de comercializar entorpecentes. Sandra, a senhora foi conduzida hoje aí. A senhora tem envolvimento ali? Não tem envolvimento nenhum. Não estava em casa, não sabia dessa droga lá em cima, lá dentro de casa. Portanto, eu dei autorização deles entrarem. Se eu estivesse com a droga lá, eu não daria autorização para eles entrarem. Dei autorização, não sabia dessa droga. A senhora sabia que seu filho mexia com droga? Por que sim, a gente não sabe. Eu não sabia. Ele é usuário? Usuário. Agora, de venda, eu não sabia não. E há quanto tempo que ele usa droga? A senhora sabe? Ah, deve ter uns dois anos. Na verdade, a equipe tático móvel estava em patrulhamento pelo bairro Senhor dos Montes, no qual, efetuar a abordagem do menor, localizamos com o mesmo um cigarro com uma substância semelhante à maconha. Ao indagarmos o menor, este nos relatou que em sua propriedade teria uma outra substância também de maconha. Os militares não perderam tempo e foram até a residência do adolescente. Colocamos até na residência, residência já também alvo de diversas denúncias de tráfico de droga, no qual, em contato com a genitora do mesmo, nos franqueou perante as testemunhas à entrada. Foi dado voz de apreensão por ato infracional menor, voz de prisão em flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas para a genitora do mesmo. Na casa, a polícia conseguiu apreender todo o material que estava exposto em cima de um armário na cozinha e no quarto do adolescente. Toda a droga encontrava-se pronta e embalada para a venda. 55 pedras de craque, 10 buchas de maconha e semente da droga, um celular, sacolés e a quantia de 68 reais. O celular ali é seu, a droga? Tudo meu. Seu? Tudo meu. Você vende ali, você faz o tráfico? Ah, eu achei, eu comecei a fazer. E há quanto tempo você está mexendo com o tráfico de drogas? Achou hoje de tarde. Achou? Não vou falar não. Mas peraí, só para explicar, você achou a droga? Achei a droga e levei para casa. Estava onde? Estava dentro do meu quarto. E sua mãe está envolvida na situação ou não? Está não, ela não está não. Tanto a mãe quanto o filho já possuem passagens pela polícia. Sandra Maria das Chagas já foi conduzida ao batalhão outras vezes pelo mesmo crime. De acordo com o menor, ele já foi conduzido, coercitivamente, outras vezes também por ser usuário de drogas. Também vale salientar que a autora já foi presa também pelo mesmo crime de tráfico de drogas outras vezes. A mãe do adolescente? Também já foi presa outras vezes. Ela já é velha conhecida da polícia? Já é conhecida da polícia. Ela já é conhecida da polícia. Ela já é conhecida da polícia.